Nesta quinta, nas novelas da tarde do SBT. Eu não consigo acreditar, você é um popoqueiro, seu guarda-costas de quinta. A vida é minha, sacou? Não te importa o que eu faço, o que eu deixo de fazer. Sim, me importa, você tem importância pra mim, Nick. Me diz o quanto você se importa comigo. Então eu vou te mostrar. A paixão de Francisco e Nick é descoberta. Talvez seja melhor que o Francisco Gusmão deixe de ser o seu guarda-costas. Nesta quinta, seis e meia da tarde, Amores Verdadeiros. Amores Verdadeiros